Olá! Seja bem-vindo! O tema do vídeo de hoje é Erros na decoração. O objetivo do vídeo é sugerir composições mais harmoniosas na decoração e orientar quem está decorando, reformando ou construindo a sua casa. Hum... É muito comum colocarmos flores e outros objetos como centros de mesa na decoração. Mas é muito importante termos consciência que não podemos utilizar vasos e flores altos, pois isso atrapalha o contato visual de quem conversa no ambiente. Outro fator importante é sempre observar se a sala de jantar ou a bancada da cozinha possui pendentes, pois nesses casos as melhores opções são arranjos de flores baixos. Os arranjos e vasos imponentes com altura maior devem ser colocados em mesa lateral, aparador ou em algum móvel encostado na parede. 2. Exagerar na mistura de cores pode proporcionar uma sensação de ter muita informação desordenada no ambiente. O ideal é escolher de duas a três cores e compor os objetos dentro desses tons. Por exemplo, os pendentes são azul marinho, e alguns objetos também são dessa cor. 3. Embora as poltronas e cadeiras decorativas fiquem lindas em ambientes de home office, devemos nos atentar que elas não são as melhores opções para quem passa por longos períodos trabalhando sentado. As cadeiras de escritório evoluíram muito no design, você pode optar por cadeiras mais modernas com diferentes cores com o formato mais clean. 4. O piso porcelanato com acabamento polido no chão do banheiro pode ser muito perigoso por ser escorregadio. 5. Principalmente se na sua casa possuir crianças e idosos que usarão o espaço. A dica é utilizar o piso com acabamento acetinado, pois ele não possui a superfície tão lisa. 5. A pedra dolomita branca é linda, porém necessita de cuidados. 6. Conforme a pedra fica exposta à umidade, ela altera a sua coloração e começa a formar uma camada de limo. Se você não quer ter uma manutenção com a lavagem seguidamente, opte por seixo rolado natural ou pedras com tonalidade marrom ou cinza. 6. Muitas pessoas possuem alergias respiratórias e com as plantas naturais isso pode ser agravado. Nesses casos, plantas permanentes artificiais conseguem decorar sem afetar o bem-estar dos moradores. 7. A luz verde não realça a beleza do jardim, já que não proporciona um contraste de cores. 8. A cor branca destaca o verde e deixa o jardim moderno. 10. A cor branca destaca o verde e deixa o verde e deixa o verde e deixa o verde. 8. A cortina deve normalmente ir até o chão, pois amplia o espaço. Se o ambiente não possui uma sacada ou varanda, e tem uma janela convencional, opte sempre por persiana rolo. 9. Se o quarto é pequeno, opte por um painel de TV liso sem portas e armários. E a cama de casal é a melhor opção quando o espaço é reduzido. Uma cama Queen e King dão a impressão que o quarto é menor. 10. A mesma regra vale para o sofá. Opte por sofás mais slim, mais finos, com pés que mostram mais o chão com tecido fosco e com braços mais finos também. Esse tipo de sofá dá a sensação que o ambiente é maior e sofisticado. Tchau. 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 Obrigado.